Que o casal seja um para o outro de corpo e de mente E que nada no mundo separe um casal sonhador Que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte Que ninguém interfira no lar e na vida dos dois Que ninguém os obrigue a viver sem nenhum horizonte Que eles vivam do ontem no hoje em função de um depois Que a família comece e termine sabendo onde vai E que o homem carregue nos ombros a graça de um pai Que a mulher seja um céu de ternura, conchego e calor E que os filhos conheçam a força que brota do amor Abençoa, Senhor, as famílias, amém Abençoa, Senhor, a minha também Que linda oração, né? E infelizmente o nosso programa está chegando ao fim Eu quero, antes de pedir para o Padre Everton fazer aqui a nossa oração final Eu quero mais uma vez reforçar para você Esse programa precisa da sua participação Nós queremos que você mande aqui as suas sugestões Sugestões de temas, de testemunhos Então utilize o e-mail justiça e paz Arroba canção nova ponto com Ou pelo Twitter Twitter ponto com barra Edinho Silva Faça sua sugestão Nos ajude a construir esse programa Um programa onde nós queremos mostrar aqui As experiências da igreja As experiências que a igreja tem Na construção do Evangelho Jesus Cristo No nosso dia a dia, no nosso cotidiano E eu quero também Falar que o Padre Everton tem um programa Todos os dias, às 14 horas Na Rádio 9 de Julho Um programa onde ele também faz Uma parte dessa reflexão que ele fez aqui Você que quer ouvir mais o Padre Everton O Sintonize na Rádio 9 de Julho Todos os dias, às 14 horas Onde ele vai, no programa Palavra de Amigo Conversar com você também E nós queríamos agora, Padre Everton Pedir para que o senhor fizesse a nossa oração Agradecer mais uma vez ao Márcio Márcio, muito obrigado Você ter me ajudado a construir Esses primeiros programas E sou muito grato Muito obrigado ao Padre Everton também O seu testemunho Você mostrar para quem está em casa O carisma da pastoral familiar Foi extremamente importante para todos nós Então, faça a oração final do nosso programa A gente tem motivos para agradecer E agradecer muito a Deus Eu quero agradecer a oportunidade De estar aqui nesse momento Estarmos reunidos Você, nós aqui no estúdio Você, aí diante desses aparelhos de TV Pelo Brasil afora E até mesmo fora do Brasil Nesse momento E agradecer a Deus pela vida de milhares de casais Por esse Brasil afora Que dá o seu testemunho como membro da pastoral familiar Agradecer a confiança A confiança dos bispos Agradecer a confiança de Dom Joaquim Confiar a nós Essa missão De acompanhar a pastoral familiar E agradecer mesmo aos casais da região Santana Da Criocese de São Paulo Gente que realmente põe a mão na massa Está presente ao lado de tanta gente E louvar e bendizer ao Senhor Por isso nos colocamos na presença do nosso Deus Agradecendo a Ele o dom da nossa vida Agradecendo a oportunidade de estarmos aqui Reunidos como irmãos Como uma porção da grande família Que Ele quer formar Que Ele nos chama a ser Família de homens e mulheres de fé Homens e mulheres Discípulos e missionários Testemunhas do seu evangelho na vida Gente que Não se acanha nem se envergonha De permitir que na sua vida Se manifeste aquilo que é vontade de Deus Vivendo a sua vocação E a sua missão Derrama Senhor nosso Deus A tua bênção sobre nós Derrama a tua bênção Senhor Que necessitamos para vivermos cada dia mais Essa missão e essa vocação De testemunhas e edificadores do teu reino Derrama a tua bênção sobre as famílias do nosso Brasil As famílias afetadas pela dependência química Pelo alcoolismo Pelas separações Pelo isolamento e pela solidão Derrama a bênção Senhor De esperança De confiança De coragem De ânimo Firma Senhor esses passos Desses teus filhos e filhas Na tua direção Com alegria E com esperança Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Até a próxima quinta Nesse mesmo horário Tchau 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 Tchau